O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Adhanom, elogiou para a ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, a atuação do Brasil no enfrentamento à pandemia de Covid-19. No encontro na sede da OMS em Genebra, na Suíça, Tedros Adhanom disse que, frente às dificuldades logísticas do Brasil, ter 80% dos indígenas vacinados é uma marca muito importante. Adhanom também falou que o sistema brasileiro de saúde pública é um exemplo a ser replicado no mundo.